Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sofisa Direto, cartão de crédito estándar internacional, sem anuidade cartão Sofisa Direto Mastercard Black. Será que vale a pena? O Sofisa lançou os cartões estándar e Mastercard Black no seu banco digital nosso canal já havia dito para vocês que o Sofisa teria os cartões de crédito chegou a vez do Sofisa Direto, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira com muita paciência né, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o American Express de Platinum Car logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também né, do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas a principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade eu quero te agradecer também Leandro mais uma vez porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho tá aqui olha, o Santander e o Nick Mastercard Black consegui voltar em menos dois meses de conta hein Leandrão, suas dicas valem ouro meu amigo muito obrigado e que Deus te abençoe gente, já divulgado aqui no canal que o Sofisa lançaria os cartões de crédito em nossas lives diárias e hoje se confirma o lançamento do cartão de crédito Sofisa Direto nas versões Mastercard Standard Internacional e Mastercard Black Alta Renda o Sofisa agora entra na disputa, no páreo aí junto aos bancos digitais, aos bancos de investimentos, às corretoras onde traz cartões supremo para os seus clientes do banco digital no caso aqui, Sofisa Direto mas antes de apresentar os cartões, deixa eu apresentar para vocês a conta digital Sofisa Direto veja para você abrir a conta digital Sofisa, você vai clicar neste link que eu estou disponibilizando para vocês aqui embaixo do vídeo e também no GC do vídeo, o link de indicação do canal Cartões de Crédito Alta Renda feito isso, você vai entrar então no menu, abriu a conta direitinho você vai encontrar o robô de investimentos do Sofisa Direto encontrando aí a rota financeira, carteira, rentabilidade, objetivos e perfil do investidor lembrando que é bem interessante você traçar aí qual é o seu perfil para que o Sofisa faça então uma simulação de investimentos para você mais próximo da sua realidade meu Sofisa Direto, eu sou nível platina, tem vários níveis aqui e você pode chegar ao nível então platina como eu cheguei aqui junto ao Sofisa fazendo investimentos, trabalhando a conta digital do Sofisa logo abaixo você vai encontrar a minha conta trazer dinheiro, investimentos, PIX, pagamento, indique amigo, atendimento, segurança em atendimento para que vocês conheçam o Sofisa tem o via chat, telefone e e-mail também clicando em minha conta você vai encontrar extratos, transferência, pagamento, saque especial perfil investidor, atualização de cadastro, histórico de depósito por boleto e informe de rendimento lembrando que o Sofisa quando você vai falar em saque especial ele disponibiliza dependendo dos investimentos que você faz com a conta digital um cheque especial para você poder usar a taxa de juros é 2,99 no meu caso, tá certo? e aí tem aí as informações do IOF que é 0,0082% adicional de 0,38% custo efetivo total R$ 3,62 ao mês e R$ 29,84 ao ano, tá? mas caso você queira cancelar o saque especial que é um tipo de um cheque especial você pode cancelar que o Sofisa ele tira essa função da sua conta digital, tá? então caso vocês queiram ele disponibiliza um cheque especial aí com juros competitivo ao mercado, tá? e você terá baseado aos seus investimentos que você tem com o Sofisa Direto, tá certo? vocês estão observando que pra mim não tem a possibilidade de ter aqui a função cartão de crédito porque ainda não foi disponibilizado no meu aplicativo o cartão de crédito do Sofisa então este que eu vou mostrar aqui agora são membros do canal que também recebeu essas informações do cartão de crédito do Sofisa, tá certo? e na parte de investimentos você vai encontrar em renda fixa, tá? CDB, LCI, LCA e fundos de investimento como ações, cambial, fundos de mercado e renda fixa, tá? então você tem uma vasta opções aí no caso de investimentos ao Sofisa dá uma olhadinha, por exemplo, em fundos de ações, né? a Mafri, a RX, a ZQuest, BTG, entre outras mais aqui no Sofisa Direto, tá certo? agora vamos ao cartão de crédito e as taxas dos cartões de crédito, veja vamos começar pelo cartão Standard, Danilo Verdinho o cartão Standard tem lá a taxa de rotativo R$14,80 rotativo em dia R$11,80 parcelamento da fatura 8% saque à vista 9% saque parcelado 9% parcelamento com juros 9% anuidade não tem emissão da segunda via R$20 saque R$5 por evento e pagamento de contas R$2,99 por evento com este cartão Standard já o cartão Mastercard Black, rotativo atraso R$9,20 rotativo em dia R$6,20 parcelamento da fatura R$5,50 saque à vista 6% saque parcelado 6% parcelamento com juros 6% anuidade do cartão 12 parcelas de R$76,67 emissão da segunda via R$10 saque R$10 e pagamento de contas R$2,99 por evento lembrando que o primeiro ano do cartão Black do Sofisa anuidade é grátis então você tem um ano grátis pedindo o cartão Black do Sofisa Direto já no segundo ano vai pagar 12 parcelas de R$76,67 benefícios do cartão? o cartão Standard ele é internacional carrega todos os benefícios do Mastercard Internacional com a Mastercard Standard do Sofisa Direto e não tem programa de pontos tampouco o cashback usando o cartão do Sofisa já o cartão Mastercard Black do Sofisa ele tem todos os benefícios do Mastercard Black como acesso à Sala VIP Mastercard Black Airport em Guarulhos, no Terminal Internacional de Guarulhos para voos internacionais Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express da Mastercard Black entra grátis o portador do cartão Mastercard Black do Sofisa Direto e por enquanto o Sofisa não está disponibilizando cartões adicionais no entanto, segundo a informação da central do Sofisa que eu fiz hoje, a ligação para ter as informações do cartão eles irão disponibilizar cartões adicionais também junto ao cartão do Sofisa Direto então neste momento, quem solicitar o cartão Sofisa e for aprovado só o titular terá acesso grátis à Sala VIP da Mastercard Black 1 e Express sem adicionais, você teria que pagar R$130,00 por acesso no máximo 3 acompanhantes então o titular pode carregar no máximo mais 3 acompanhantes pagando R$130,00 por acesso junto à Sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos assim que disponibilizar os cartões adicionais aí entram grátis os cartões adicionais e também o titular do cartão o Sofisa não tem neste momento programa de pontos tampouco cashback ou seja, todos os benefícios que o cartão tem da Mastercard Black e do Standard são benefícios da bandeira Mastercard Black deixando o cartão então em situação desconfortável perante aos clientes que vão usar o cartão de crédito deles então neste momento, o que eles têm de benefício segundo a central do Sofisa é o Surpreenda Mastercard que tanto o Standard quanto o Black pode participar deste programa agora vamos aos benefícios do Mastercard Standard do Sofisa e Mastercard Black Sofisa Direto veja o cartão Mastercard Standard do Sofisa tem o Surpreenda Mastercard compra um, leva o outro o Global Service Mastercard também junto ao cartão Standard da Mastercard e além de serviços de viagem com este cartão já o cartão Mastercard Black tem os seguintes benefícios veja Sala VIP Lounge Key o acesso é pago R$32,00 por acesso Sala VIP Guarulhos somente o titular tem acesso grátis e pode levar 3 acompanhantes pagando R$130 não tem neste momento cartão adicional seguro de viagem seguro médico Global Service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boingo Wi-Fi Price Cities ofertas internacionais proteção de compras seguro garantia estendida original roubos em caixas eletrônicos e Surpreenda Mastercard Mastercard compre um leve o segundo estes são os benefícios da bandeira Mastercard com o cartão Sofisa Direto Mastercard Black está aí para vocês a novidade Sofisa Banco Digital cartão Standard cartão Mastercard Black conforme havia dito aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então José Antônio um grande abraço Jackson Nascimento um grande abraço Alan Rodrigues um grande abraço Milton Reis Araraquara interior de São Paulo um grande abraço José Carlos Macedo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo e com Deus